Estar em uma escola do século XVIII, do século XIX, mas conservar daquela criança que foi feita uma parte boa, botando água suja fora. E evitando, na medida do possível, que esses valores e essas práticas neoliberais destruidoras, certamente, da dignidade, no mínimo, no mínimo, da dignidade humana, tomem conta da escola como estão tomando hoje. O problema não está que a escola é ruim, que a escola não responde, é que ela está sendo assaltada por uma lógica que é extremamente eficiente, extremamente competente, extremamente vampiresca, extremamente parasitária, que é a loja do capitalismo, capitalismo alcançado, se quiserem, capitalismo correditivo, não tanto mais industrial. Mas é isso aí. Então, nós estamos com essas frentes e com essas dificuldades. Como nós vamos fazer isso? Porque eu estou trabalhando, vocês estão trabalhando, vocês estão me perguntando e, tipo, uma tarefa que temos para a frente. De qualquer forma, eu agradeço, deve ser essas perguntas. Agradeço a oportunidade de alguém estar me olhando ali. Eu sempre falo demais, eu sou prolixo, mas se eu falar menos do que isso, eu não consigo dar a entender a vocês o que eu entendo por essas perguntas que me fizeram. Agradeço a oportunidade. Obrigado, professor. Ficou bom assim? Bom, excelente.